As melhores séries estão sempre no Cinemax, e toda segunda você assiste a quarta temporada de House of Lies. Além de ter que se redimir pela confusão com o FBI, Jenny ainda traz uma notícia bombástica nessa nova temporada. Eu disse que isso tá indo muito bem. Bom, não nos negócios, mas eu acho entre nós dois. Eu acho que vamos passar por essa transição e aí você devia ir embora, pra sempre. Don Tiddle é protagonista, produtor executivo e ainda arruma tempo pra se aventurar como diretor. É realmente mais que você tem que estar no seu jogo, porque as pessoas estão prontas para ir. Eu tô comendo por dois agora, John. Dois o quê? Eu realmente gosto muito de quando Don directa. Ele nos sai da nossa zona de conforto, o que é maravilhoso. Não perca a quarta temporada de House of Lies, aqui no Cinemax. Ele tá vindo. Vamos ficar positivos. Ah, positivos. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Será que posso ser mais positivo que isso? Vamos lá. Vamos lá.